Brasília, pra você, o julgamento do quarto réu, acusado pelos atos de 8 de janeiro, será no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Quem traz todos os detalhes ao vivo pra gente é a Yasmin Costa, que já está preparada pra nos trazer essas informações. Inclusive, essa agenda em plenário virtual, né, Yasmin, foi um pedido à presidente do STF, feito pelo Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso, né? Foi um pedido feito por Alexandre de Moraes e acolhido pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Justamente por quê? Porque Moacir José dos Reis deveria ter sido ouvido, ter sido julgado, o julgamento dele deveria ter acontecido na semana passada, justamente quando ocorreram os primeiros julgamentos dos três primeiros réus, nos casos envolvendo o 8 de janeiro. Mas, como não houve tempo hábil, os ministros ali do Supremo Tribunal Federal não conseguiram realizar esse julgamento na semana passada, e o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, solicitou que a presidente do Supremo Tribunal Federal abrisse uma sessão em plenário virtual para esse julgamento, e a ministra Rosa Weber atendeu. O julgamento vai acontecer, começa a partir do dia 26 de agora, de setembro, e vai até o dia 2 de outubro. Inclusive, 2 de outubro é o dia da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que completa 75 anos. Fato é, nesse despacho que a ministra Rosa Weber acolhe, esse pedido de abertura do plenário virtual para o julgamento de Moacir, ele que foi detido dentro do Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, conseguiu reverter essa detenção em uma liberdade provisória, até enquanto ele aguardava o julgamento, que vai acontecer a partir dessa semana. Esse julgamento, inclusive nessa decisão da ministra Rosa Weber, os advogados e os procuradores, até o dia 25, véspera do início do julgamento, eles podem fazer a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, porque o julgamento é em plenário virtual, é aquela modalidade que a gente lembra, somente é depositado o voto no plenário, e aí vai seguir, como eu disse, até o dia 2 de outubro, esse último réu desse primeiro lote, porque ainda há muitas pessoas a serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, Lívia. Agora é assim.